Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, eu tô no meu segundo ano de GV, sou de Belo Horizonte, e tá sendo uma experiência incrível até agora. Bom, eu acho que um dos diferenciais aqui da GV é que a gente aprende não só na teoria, mas na prática. Isso a gente pode observar, por exemplo, a partir das entidades da GV. Aqui dentro a gente tem uma delas é a Liga de Empreendedorismo, são iniciativas muito legais que você tem para ter mais contato com o mundo empresarial logo cedo na faculdade. Outro ponto muito interessante da GV é o networking que a gente faz aqui dentro. Eu tenho professores muito gabaritados, passando pelas maiores empresas do Brasil e do mundo, inclusive alguns deles são PHDs nas áreas que eles atuam, então isso passa mais credibilidade ainda para os alunos que querem ingressar no mercado e que querem estudar numa universidade de ponto. Meu processo de adaptação foi muito bom aqui. Eu fiz um ano de ensino à distância, então já conheci alguns dos meus colegas antes mesmo de entrar na faculdade, só que as pessoas aqui em São Paulo são muito receptivas, então vocês não vão ter nenhum problema quando chegarem aqui, vocês vão ver que é um ambiente muito tranquilo e muito bom de se estar. Uma coisa que eu gosto muito aqui na GV é o relacionamento próximo que a gente pode ter com os nossos professores, então qualquer dúvida, qualquer sugestão, oportunidade de estágio, eles estão sempre atualizados, eles estão sempre em contato com as melhores vagas, as melhores empresas, então todo tipo de auxílio e assistência nesse ramo que vocês precisarem, vocês podem ter certeza que vocês vão ter aqui dentro. Gente, eu recomendo fortemente que vocês venham prestar o vestibular da FGV, foi uma experiência que sem dúvida mudou a minha vida, eu acho que eu não teria tanto conhecimento quanto eu tenho se eu não tivesse exatamente aqui na GV. Então vocês podem vir prestar sem dúvidas, é uma experiência excelente, enriquecedora, espero que vocês vão muito bem nesse processo e aguardo vocês todos aqui ano que vem junto com eles.